Por que um governante cumpre ou não as promessas que faz ao eleitor durante a campanha? É claro que todos querem realizar as propostas dos planos de governo, mas nem sempre utilizam os instrumentos de gestão necessários para tornar efetivas as políticas públicas. Um levantamento feito pelo portal de notícias G1 mostra que o governo da Bahia já cumpriu quase a metade das propostas. E como pode fazer mais? Nós vamos discutir essa questão com o senador Roberto Muniz, porque o desenvolvimento da Bahia é assunto de Estado. Eu sou Ronaldo Martins, tenho a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado, que também participa do programa Assunto de Estado. Senador Roberto Muniz, muito obrigado pela presença para falarmos aqui da Bahia. É, também agradecer muito o convite, dizer que estamos muito honrados. E falar da Bahia é um prazer para todos os brasileiros, né? Porque o Brasil começou na Bahia. Exatamente. Senador, nós queremos debater com o senhor hoje o modelo de gestão do governo da Bahia, que resultados tem sido possível conseguir. Mas queremos começar fazendo esse debate a partir de um projeto de lei que o senhor apresentou, que foi aprovado pelo Senado Federal, que é a proposta conhecida como a Lei de Responsabilidade Gerencial, que é uma tentativa de fazer com que os governos usem instrumentos mais técnicos para medir a efetividade das suas políticas. Gostaria que o senhor sintetizasse para nós, para os nossos telespectadores, o que é essa proposta e qual foi o objetivo dessa proposta aprovada aqui no projeto de autoria do senhor. Veja só, se pegarmos um pouco da história dos últimos anos, da formatação do ambiente jurídico para a construção da gestão pública, temos um marco muito importante que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela focou muito na quantidade dos recursos empregados pelo poder público e muito pouco na qualidade do gasto público. E aí nós tivemos, durante todo esse processo, de fazer avaliações sobre políticas públicas que não tinham as determinações, os dados de quando elas foram criadas. As políticas públicas no Brasil são criadas pela intenção política. Alguém que diz, olha, eu desejo construir casas para as pessoas pobres. É real, mas o que a gente precisa saber, quantas pessoas precisam de residência, quanto vai custar cada residência, quantos milhões de pessoas vão ser atendidas, quais são essas metas claras para que a gente possa, além de fazer a política pública acontecer, nós possamos fiscalizar essa política pública e, no final, pudermos avaliar se a política pública cumpriu o seu dever através do investimento para quem realmente precisa. Quantas vezes a gente vê políticas públicas que estão atendendo pessoas que não precisam? E nós temos déficit, muitas vezes, de investimento em políticas públicas, onde as pessoas não têm acesso àquele serviço público. Então, a ideia é a gente criar essa lei de responsabilidade gerencial, criando marcos claros, objetivos definidos, criando um linhame entre fazer, fiscalizar, regular e entregar com qualidade. Melhorar a qualidade do gasto público no Brasil. Agora, senador, o projeto fala em economicidade, eficácia, eficiência, plano de gestão de riscos, quer dizer, trata de planejamento de políticas públicas, de como fazer, do que fazer e do que deve ser entregue depois. Voltando um pouquinho, isso deve melhorar também, por exemplo, a qualidade dos planos de governo que são apresentados para o eleitor no momento da eleição, já que a gente está perto de uma? Olha, Jefferson, você coloca uma coisa muito importante. Nos últimos anos, eu tenho experimentado na política algo que parece surreal. Nós temos governantes bem avaliados com governos mal avaliados. Governos bem avaliados com governantes mal avaliados. E nessa mistura, todas as políticas públicas são esquecidas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa começar a ter atenção sobre o programa de governo. O programa de governo é, sem sombra de dúvida, e agora nós estamos à beira de uma eleição, o primeiro instrumento de contato entre o desejo da sociedade e a capacidade real do político fazer a leitura sobre esse ambiente de que? Dos desafios que as estruturas públicas terão que enfrentar para concretizar aquilo que ele prometeu à população. Então, é dentro desse momento da discussão desse programa de governo que nós devemos ampliar esse debate e esse documento ser um marco. E aí, quero até parabenizar ao G1, à Folha de São Paulo, que estão revisitando esses documentos, que eram simplesmente documentos que eram esquecidos, né? Podendo os governantes ir a público e refazer as suas... Era quase que só um documento para cumprir a obrigação de registrar no TSE. Simplesmente isso. E quando a gente traz e resgata isso, a gente melhora e amplifica a possibilidade de que aqueles compromissos sejam realmente realizados pelos políticos. O senhor falou do G1, então nós vamos mostrar o levantamento que o portal de notícias G1 fez, especificamente em relação ao governo da Bahia, já que nós estamos falando da efetividade. Então, em dois anos de governo, né? Esse levantamento vai até janeiro de 2018. Das 115 promessas que foram registradas no plano de governo na Bahia, do então governador, foram já cumpridas 47 integralmente, 21 parcialmente e 47 ainda não foram cumpridas. Então, essa é a avaliação que o portal G1 tem feito. Como é que o senhor avalia a situação do governo da Bahia, tendo em vista esses números? O senhor acha que ele tem sido um governo efetivo gerencialmente? Esses números indicam isso? Veja só, todas as pesquisas de opinião pública colocam o governador Rui Costa como um bom gestor, alguém que tem cumprido as promessas de campanha. E o que eu acho mais interessante nesse novo formato é que a gente começa a perceber o que é que a responsabilidade fiscal, ou seja, os governos que têm responsabilidade com os gastos públicos, mais a responsabilidade gerencial, podem alavancar a imagem e a credibilidade de um político. Eu acho que essa pesquisa, ela nos orienta a um novo marco de relacionamento político entre quem está no poder e a população. E com a intermediação da imprensa. A imprensa passa a ser um fiscal importante desse relacionamento entre a política, os políticos, o mandatário e os seus cidadãos, o cidadão do seu estado ou da sua cidade. Eu acho que isso é que realmente, assim, traz a diferença. Agora, esse aí é o fim do processo, né? O que é que nós estamos aqui avaliando? Cumpriu, não cumpriu. Mas a gente vai ter que revisitar também os primeiros passos. Como essa caminhada começa? Ela começa você construindo o metrô, que é a grande obra que Salvador recebeu, ou começa você planejando a obra do metrô? Ou começa você planejando o tamanho do estado e colocando esse tamanho do estado, e lá do governo do estado da Bahia, dentro do orçamento público existente. Eu acho que nesse ponto foi que o governador Rui Costa e o vice-governador João Leão tiveram a oportunidade e conseguiram, enfrentando os desafios, pegar essa oportunidade e criar uma marca de sucesso. Por quê? Porque eles fizeram um passo a passo que é fundamental. Primeiro, eles diminuíram a quantidade de secretarias. Só para vocês terem uma ideia, eram 26 secretarias, 27 secretarias e hoje são 24 secretarias. Então, houve já uma diminuição da quantidade de secretarias. Outra coisa, eles cortaram na carne, cortaram cargos de nomeação do governador. Então, foram mais de 2 mil cargos cortados. E isso começou a criar o que? Um espaço fiscal para que ele pudesse enfrentar os desafios de fazer que aquelas promessas, essas promessas aqui, se tornem realidade. E mais do que isso, ele fez um enfrentamento político, assim, robusto, porque ele chegou a diminuir a quantidade de empresas. Ele fechou empresas públicas e transformou essas empresas públicas, levou para dentro das secretarias existentes. Então, ele começou a reorganizar o Estado, chegando também ao ponto de vender empresa. Então, essa rearrumação do tamanho do Estado é algo importante. Não é que o Estado tem que ser maior ou menor. O Estado tem que ser suficiente para que as políticas públicas possam acontecer. É o que eu digo sempre na área de saneamento. Não adianta você ter o direito no papel se a água não chegar na torneira. Então, as políticas públicas, elas só são eficientes se a população consegue receber esses resultados lá na ponta. Então, acho que esse foi, assim, o primeiro passo sobre a estruturação do governo da Bahia. Agora, senador, em 2017, a Bahia foi o Estado com o segundo maior volume de recursos públicos investidos, com quase 2 bilhões e 500 milhões de reais. O senhor falou do corte de secretarias, do corte de cargos. Quer dizer, é uma questão de prioridade também na hora de investir. Só que isso, a Bahia se destaca nesse caso porque a gente fala de um momento em que vários estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, parcelam salários. O Rio de Janeiro está sob uma intervenção porque falta recursos também na questão de segurança, entre outras áreas. Esse volume de recursos, como é que ele tem sido investido e de onde ele vem? É só dessa economia ou há outras fontes? Veja só, eu acho que a gente tem que colocar isso, somar essa capacidade de investimento ao equilíbrio fiscal. Teve um outro dado que eu acho que passa despercebido, mas o governador Rui Costa, ele conseguiu criar um comitê de gestão do gasto público dentro da Secretaria da Fazenda. Então, a Secretaria da Fazenda passa a ter um papel arrecadador, mas ele passa a ser também responsável, a Secretaria da Fazenda, o secretário Manuel Vitório, passou também a ter que olhar o controle e a qualidade do gasto público. Esse comitê é interno? Esse é comitê interno. Formado pela Secretaria mesmo? Pela Secretaria. E isso estabelecer um diálogo permanente, porque você sabe, o custeio da máquina pública, ela tem um crescimento vegetativo. Então, se você não revisita essas bases do custo da máquina pública, você dificilmente consegue barrar esse aumento acima da sua capacidade de arrecadação. Então, de forma simultânea, olhando o custo e ampliando a capacidade de arrecadação através da melhoria dos sistemas, então a Secretaria da Fazenda também criou um sistema online de arrecadação, a diminuição também da tentativa de burla do fisco, certo? Uma fiscalização mais efetiva e um olhar, e aí vem também da continuidade do governo. Rui sucedeu ao governador, ex-governador Jacques Wagner, que plantou a possibilidade da atração de empresas que impactaram a receita de CMS. Então, ele recebeu também esse legado positivo. Então, esse equilíbrio, essa balança entre gastar menos e melhor e arrecadar mais, proporcionou essa diferença e essa capacidade de levar a Bahia a ser o segundo Estado com maior nível de investimento em número absoluto. E também, nós conseguimos, através de alguns projetos que já estavam em carteira, que eu acho que isso também é muito importante, é que os governantes, ao desenhar a política pública, eles façam projetos, planejem, olhem o amanhã, porque se você não desenvolver um projeto, você não tem capacidade de atração. Isso estabeleceu a possibilidade do governo da Bahia também ter um espaço fiscal para poder se endividar. Então, esse espaço fiscal também no endividamento, a Bahia tem um dos menores endividamentos do Brasil. Então, 58% da nossa receita é endividamento, ou seja, é muito baixo o nosso endividamento. Tem Estados que chegam quase três vezes do que arrecada. Nós temos uma saúde fiscal muito boa. Então, eu acho que essa conjunção de fatores, de uma boa gestão, faz com que a gente consiga ter esses resultados de ter um Estado que, proporcionalmente, deve estar aí, talvez, ser o primeiro em termos de valor investido e arrecadação. O senhor falou de venda de empresas, o governo da Bahia vendeu a Ebal, que é a empresa baiana de alimentos. O governo da Bahia é um governo do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda, o governador. Qual foi a repercussão disso? Porque, normalmente, se associa a ideia de que um governo que vende empresas é um governo liberal. Como é que foi o impacto dessa ação do governo na Bahia, tendo em vista o perfil do governo? O governador Rui tem uma característica interessante, porque ele conseguiu deslocar o homem político do homem público. Ele se tornou uma pessoa e também muito fruto da capacidade de ele construir alianças políticas, mas também de um fortalecimento da equipe técnica. Então, no entorno do governador Rui, tem pessoas que têm capacidade técnica reconhecida. Exemplo, o secretário de Planejamento é o João Leão, o Bruno Dauster é da Casa Civil, o Manuel Vitório, da Secretaria da Fazenda. São pessoas capacitadas tecnicamente e ele ampliou, levando o senador Walter Pinheiro para ser secretário de Educação. Então, o secretário Fábio também é um médico que é secretário da Saúde, Fábio Vilas Boas. Então, ele conseguiu construir, o Góes, na Secretaria de Administração, ele conseguiu construir um ambiente técnico reconhecido pela população e um ambiente político onde ele distendeu também as alianças, o quadro de alianças. Então, com uma linguagem direta, com o cidadão, ele conseguiu colocar a agenda, que é isso que a gente está falando, a agenda do Estado como uma agenda necessária para promover as grandes transformações que estão acontecendo na Bahia. Então, esse embate, todo o embate dessas grandes reformas que foram feitas, elas foram recebidas pelos baianos como algo muito importante para que a gente pudesse modernizar o aparato do Estado, da gestão do Estado. E é por isso que a gente consegue ter mais de um bilhão de reais colocados na ampliação de investimentos sociais, na educação, na saúde. A saúde, hoje, a Bahia investe mais de 15%, quer dizer, mais do que a responsabilidade da lei, que é 15%, dá 15,4% na saúde. Pois é, um parênteses, naquele levantamento que nós vimos, do portal G1, as ações ligadas à saúde estão entre as que foram mais realizadas. Isso. A que o senhor atribui isso, especificamente no caso da saúde, que teve um êxito o segundo levantamento? Eu acho que houveram algumas coisas importantes. Posso distinguir, primeiramente, a capacidade técnica do secretário e a visão do governador de enfrentar algumas questões que eram estruturais. Primeiro, a construção de hospitais. Então, ele fez esse enfrentamento da construção de hospitais e ele conseguiu já entregar dois hospitais, tendo mais dois em construção e três em projetos. Então, nós tivemos, em diversas regiões, exemplo, na região de Ilhéus, o governador entregou o Hospital do Cacau, agora vai entregar o ICOM, o Instituto Couto Maia. Então, o governador tem algumas obras importantes, estruturantes. Mas, mais do que isso, ele mudou uma lógica. Ele foi construir unidades básicas de saúde. São mais de 60 unidades básicas de saúde. E isso também aproximou muito o governo do estado às necessidades municipais. E aí, para coroar toda essa verticalização, quer dizer, que amplia, quando você verticaliza, você amplia a capacidade de gerenciar o problema de saúde. Além do hospital e das unidades básicas, o governo do estado construiu quatro policlínicas regionais. E, em torno dessas policlínicas, ele formatou, junto com os municípios, consórcios de saúde. Então, a parceria estado e município se deu de uma forma efetiva. Não simplesmente, ah, o governador está entregando unidade básica de saúde ao prefeito tal. Não. Com as policlínicas, ele fortaleceu a visão tripartite da gestão da saúde pública. Então, a saúde pública realmente deu uma melhorada. É óbvio que não é uma política pública simples. Talvez a mais complexa. A mais complexa, todos os dias, as mais caras. Nós temos aí gargalos estruturais muito grandes, gargalos estruturantes muito grandes. Mas, acho que a gente avançou, a Bahia avançou nesse quesito. Mas, é claro que, efetivamente, é sempre um desafio para todos os governantes manter a qualidade na saúde. O senhor falou em parceria do governo do estado com os municípios. Aí, eu trago, vou tentar trazer agora para cá. O governo do governador Rui Costa, ele é de um partido de oposição ao governo federal hoje, PT. Como é que tem sido essa parceria com o governo federal? O senhor antes falou que o governador separou o homem público do homem político. Isso se vê também nessa parceria com o governo federal? Olha, nesse caso, a gente pode lembrar aquela música entre tapas e beijos, né? O fato é que o ambiente político, ele é hostil, certo? Há algumas relações. Mas, no meio desse ambiente político hostil da política em si, você encontra, às vezes, você encontra gestores públicos que conseguem construir políticas públicas independente das relações partidárias. E aí, nós temos a oportunidade também de ter partidos que são da base do governo Rui e do governo João Leão. João Leão é do Partido Progressista, é do meu partido. O Rui é do PT. O senador Otto Alencar, que é baiano, é do PSB, certo? E a senadora Lídia é do PSB. Então, nós conseguimos construir algumas relações mediante essas relações partidárias. Então, na área de saúde, a gente pode registrar a importante presença do ministro Ricardo Barros. O Ricardo Barros foi uma pessoa importante. O próprio Ministério das Cidades, em que pese grande parte dos investimentos do metrô ser uma parte do Estado e outra parte do governo federal, nós temos aí, talvez, hoje, um déficit. O governo federal está deixando de passar uns 200 milhões no metrô. Mas, até o ano passado, o metrô da Bahia recebeu recursos do governo federal. Então, assim, é um ambiente que ainda não tem um alinhamento total, mas, em algumas políticas públicas, você consegue dialogar pela relevância do investimento. Então, algumas coisas no setor de água, certo? O desgotamento, eu acho que essas coisas. E na área de saúde e na área de educação, você também tem diversas políticas públicas que foram bem desenhadas no passado e que são fundo a fundo. Então, elas passam à margem de toda essa disputa política. Mas é fato que o governador, ele se pauta, e toda a sua equipe, pelo olhar da gestão e deixa para o palanque a disputa eleitoral. Eu queria que nós concluíssemos fazendo o fecho, senador, porque o senhor começou falando da importância do planejamento, desde o plano de governo, depois na execução, do modelo gerencial. E como que o cidadão pode participar desde o início desse processo? Quer dizer, como é que nós podemos fazer com que as promessas e as propostas não sejam só as promessas e as propostas do candidato, mas reflitam, de fato, as necessidades do cidadão? Bom, essa é uma grande pergunta. Essa talvez seja a democracia que terá que nascer. Nós estamos hoje num momento de fazer uma reavaliação do nosso processo democrático. Porque a gente precisa fortalecê-lo cada vez mais. E a presença do cidadão é, sem sombra de dúvida, a forma mais fácil de fazer com que o processo democrático seja transparente. A participação popular durante as eleições, ela é de fundamental importância. O eleitor, ele não pode ser guiado pelo gesto fácil do político. Tenha medo e tenha um cuidado dos que prometem o que não vão entregar. Eu posso até, para resumir, esse processo é um aprendizado também para a política. Quando você faz um programa de governo e usa alguns termos que antes era muito fácil de usar, exemplo, universalizar políticas públicas. Hoje, se nós mantivermos esse tipo de avaliação, ninguém conseguirá cumprir. Então, você precisa da nossa lei, a lei de responsabilidade gerencial, para quê? Para que a gente focalize a política pública. Quem receberá os benefícios dessa política pública? Então, lá na origem, no debate do dia a dia, nos palanques e no programa de governo, ali nasce a verdadeira democracia. Ali nasce o Brasil, como está na moda, o Brasil que queremos. O Brasil que a gente sonha é naquele momento em que você olha para o político e diz, olha, isto que ele está prometendo, ele é capaz de entregar. Porque se nós não encontrarmos essa sintonia entre o planejamento, a possibilidade do gasto público melhor e a avaliação política, nós vamos entregar a política ao populismo. E o que nós não precisamos de uma democracia são democracias populistas. Porque cria um ambiente que não é real. Estabelece premissas que não se concretizam no final. E no fim, a política pública, que é a causa da existência do Estado brasileiro, que é você entregar ao cidadão o retorno dos seus impostos ou da qualidade de cidadão que ele traz em si, esses direitos. Se a gente não conseguir fazer com que a política e a democracia entregue isso, nós podemos levar a um momento muito obscuro da nossa caminhada democrática. Então, acho que políticas públicas que são capazes de gerar planejamento, gerar uma fiscalização e garantir uma entrega com baixo custo e com a maior amplitude possível da política pública, nós, com isso, poderemos fortalecer o Estado democrático de direito. É isso que eu acho que é esse momento em que o cidadão poderá conectar, se conectar a essas promessas e que pode se conectar no futuro a essas realizações. Muito obrigado, senador, pela presença. Muito obrigado. Nós agradecemos também a você que estava aqui na nossa companhia. Você pode rever essa entrevista que está no nosso site, senado.leg.br.tv. Pode sempre fazer críticas e sugestões para a TV Senado ligando de graça no 0800-612211. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.